Senador, o senhor sempre apoiou, sempre ajudou o Pequeno Cotolengo enquanto governador, agora enquanto senador. Por vezes o poder público não consegue atender as demandas da sociedade e as nossas organizações, no nosso caso do Pequeno Cotolengo, atende essas mais de 200 pessoas que precisam deste apoio. Qual é a participação e importância do poder público junto a essas organizações do terceiro setor? É, realmente eu me tornei freguês na ajuda ao Pequeno Cotolengo por conhecer o seu trabalho e a importância do seu trabalho. Não há como não valorizar, só não valoriza quem não conhece. Depois que eu conheci e vi com os meus próprios olhos o trabalho que se realiza lá, eu passei a ser permanentemente colaborador, não com os meus recursos pessoais, mas com recursos públicos. Eu creio que é inteligente da parte do poder público apoiar o terceiro setor, a iniciativa que vem de fora, exatamente porque o governo não tem condições de assumir a responsabilidade por esse atendimento de forma global. O governo é incapaz desse atendimento. Então é mais barato para o governo investir apoiando essas iniciativas como a do Pequeno Cotolengo. Por essa razão nós vamos continuar ajudando sem dúvida. Senador, nós somos hoje no Brasil mais de 820 mil organizações não governamentais. O Pequeno Cotolengo lançou recentemente, há cerca de um mês para a sociedade, um programa de compliance, um programa de integridade. Exatamente para comunicar à sociedade e dar transparência a tudo aquilo que nós fazemos e aos recursos que nos são destinados. Qual a importância de uma organização como essa, como a nossa de 54 anos, de comunicar essa transparência de forma clara? É fundamental a transparência e esta organização que propõe transparência, exatamente no momento em que as organizações não governamentais estão sendo atacadas. Há um ataque até irresponsável, porque é preciso separar o joio do trigo. Existem as ONGs que realmente não cumprem um papel republicano, mas há aquelas, como o Pequeno Cotolengo, que cumprem um papel fundamental em auxílio à sociedade. Então, essa diferença deve ser estabelecida. E é exatamente com essa iniciativa de compliance, de transparência absoluta, de cuidado rigoroso com a aplicação dos recursos, é que nós vamos valorizar organizações não governamentais competentes e sérias. Existem as swapas. Existem as pasas. Existem as avanças. Existem as habilidades deia naacks.